Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer o óreolito. Sim gente, pirulito de óreo. Eu tenho certeza que a criançada vai adorar essa novidade. Então vem comigo pro passo a passo. Então, aqui eu já estou com as minhas bolachas, né? Eu tô usando a de morango e a tradicional que é a de baunilha, né? A de morango, na verdade, o recheio, né? De morango. E a tradicional tem recheio de baunilha. Vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem, né? Até outras bolachas se preferirem. Bolacha, biscoito, eu não sei como é que vocês chamam aí, gente. Coloca nos comentários, é bolacha ou biscoito? Porque isso deu uma polêmica no Instagram. Mas vamos lá. Aqui eu tô usando chocolate fracionado. Vocês podem usar o nobre também, porém tem que fazer a temperagem, tá? E vou usar palito de picolé. Aqui eu tô usando um isopor pra poder estar espetando os palitinhos, tá? Então, aqui ó, eu abri a minha bolacha e vou molhar o palito no chocolate, tá? Vocês derretam esse chocolate de 30 em 30 segundos pra não queimar, tá gente? Muito importante. Então, depois que eu molho o meu palito no chocolate, eu coloco ali no recheio, né? E grudo a outra bolacha de novo. Porém, na hora de vocês pressionar, porque tem que dar uma pressionadinha, vocês pressionam com cuidado, gente, pra não rachar a bolacha, tá? Porque já aconteceu comigo de quebrar a bolacha no meio. Então, vocês apertem devagar, mas tem que sim dar uma pressionadinha pra colar bem ali o recheio com chocolate, tá? E deixa ali pra dar uma secadinha. Aqui eu vou fazer mais uma pra vocês verem, ó. É muito simples de fazer, gente, não tem segredo, tá? Me pediram muito esse passo a passo, então eu trouxe pra vocês. Então, aqui a gente vai molhar, né, o palitinho no chocolate e vai colocá-lo em contato com o recheio, vai colocar a outra parte, vai dar uma pressionada, ó, pra ficar bem coladinho, bem grudadinho, tá? Porque senão, na hora que a gente for mergulhar essa bolacha, biscoito, no chocolate, ele vai soltar, né? Então, é isso aqui, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo e vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. E é basicamente isso, tá? Que eu já fiz em todas, ó. Se vocês quiserem, pode levar pra geladeira um pouquinho pra se tiver muito calor, mas aqui não precisou, tá? Já secou. Então, aqui eu tô com meu chocolate derretido, pressionado e eu vou mergulhar a bolacha. Eu chamo de bolacha, gente. Eu vou mergulhar a bolacha assim, como vocês estão vendo no vídeo passo a passo, tá? Olha o brilho, gente, que lindo. E aí eu vou deixar dar uma escorridinha assim, ó, e bato um pouquinho, né? Mas não batam demais, senão vai ficar muito fininho o chocolate. Então, vocês podem ir rodando ali, né? Pro chocolate não escorrer, tá? Aqui, gente, eu deixei dar uma secadinha de leve nesse chocolate, tá? Porque quando a gente coloca diretamente com o chocolate bem molhado, recém passado no chocolate, esses granulados, essas miçanguinhas, elas vão acabar soltando, né? Então, o ideal é que vocês... Aqui eu tô mostrando o restante que eu botei, tirei do isopor e coloquei no pratinho. Então, assim, vou explicar de novo pra vocês aqui. Vocês vão mergulhar essa bolacha no chocolate, tá? Vão dar uma escorridinha assim, umas batidinhas pra não ficar uma camada muito grossa de chocolate, mas também não é legal ficar uma camadinha muito fina, sabe? Então, o que que eu faço? Eu vou girando assim o palitinho por algum tempinho, né? Não é tão demorado, ó, assim. Só pra esse chocolate não respingar e também não ficar grosseiro, ou ficar no cabo, sabe? No palitinho. Eu dou uma giradinha assim, mais ou menos, e depois eu já coloco no isopor, tá? Se o chocolate estiver muito fluido, muito molinho, vocês dão mais uma giradinha, assim, ó, como eu tô fazendo. Mas não deixem escorrer demais pra não ficar muito fininho, tá? E também não deixem... é muito grosseiro. Então, aqui, ó, eu vou sempre intercalando assim, né? Enquanto o outro tava no isopor, esse aqui já tava secando lá, né? Aí, enquanto vai dando uma secadinha mais ou menos, eu pego e coloco os confeitos. Não deixa secar totalmente, porque senão os confeitos não vão grudar. Mas também não é ideal que vocês coloquem já no chocolate muito molhado, tá? Porque senão vai começar a ficar pesado o chocolate e vai escorrer, tá? E aqui eu tô fazendo, vocês tão vendo, né? Tá ficando bem lindinho, ó. Eu vou explicar de novo pra vocês, tá? Pra vocês entenderem. Deixa esse pirulitinho, né? No isopor ali por um minutinho, mais ou menos, só pra ele pegar uma firmeza, tá? Ó, aqui, ó, eu sempre faço assim, girando, pra não cair todo o chocolate. E vou espetando. Vocês tão vendo que eu espetei um ali e fui fazer o outro? Então, enquanto aquilo lá fica um tempinho, pegando um arzinho pra dar uma endurecidinha no chocolate, né? Pra eu poder colocar as miçanguinhas. E assim vocês vão fazendo, tá? Eu vou acelerar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vocês podem usar vários tipos de confeito, o que vocês quiserem. Aqui eu usei uns bem coloridinhos. Eu usei esses confeitinhos de confete, né? Mesmo. O confete eu coloquei só de um lado só. E vou sempre fazendo assim, intercalando. Passo um no chocolate, deixo um pouquinho no isopor. Depois eu já pego o outro, pra não deixar secar totalmente, né? Porque senão não gruda os confeitos. E assim vocês vão intercalando, tá? Se tiver muito calor na cidade de vocês, depois que colocar os confeitinhos, pode levar pra geladeira só um pouquinho, uns minutinhos, né? Pra ele secar bem o chocolate, tá? Aqui eu tô usando um corante rosa próprio pra chocolate. Coloquei um pouquinho de chocolate branco no saquinho. E coloquei um pouquinho de corante, como vocês viram, né? E vocês podem fazer isso em várias cores. Eu fiz rosa e azul. Pra poder também fazer um trabalhinho, né? Ali no pirulitinho, tá? Vocês vão vendo aí o passo a passo, ó. É bem simples de fazer, gente. É chocolate branco derretido. Um pouquinho de corante pra chocolate. Mistura bem no saquinho ali. E agora eu já vou mostrar pra vocês como é que eu usei, tá? Aqui eu tô passando também a bolacha, né? No chocolate branco. Porque eu fiz o chocolate preto e o chocolate branco pra ficar bem bonitinho e mostrar pra vocês, né? E aí é o mesmo processo, tá? Vocês dão umas batidinhas. O chocolate branco, às vezes, ele é um pouquinho mais difícil de derreter e tal. Mas também dá certo, ó. Tá vendo que lindo que fica, gente? E eu vou fazendo assim. Coloco ali no isopor e vou passando o outro. Enquanto o outro, que eu fiz primeiro, tá no isopor dando uma secadinha. Mas lembrando, não totalmente, tá? Aqui esses brancos, na verdade, eu nem coloquei com feito. Porque eu queria fazer um trabalhinho neles diferente. Esse aqui de chocolate também eu deixei sem nenhum confeito, tá? Porque eu queria fazer esse trabalho aqui, ó. Que eu tô fazendo. Eu mergulhei a pontinha dele no chocolate branco. E eu queria que ficasse tipo um escorridinho. Só que não ficou muito. Então eu pego a colher e dou mais uma ajudinha ali depois, tá? Vocês vão ver depois no outro. Aqui ficou meio escorridinho e ficou bom. Então aqui, gente, ó. Eu passei também mais uns risquinhos de chocolate e fui usando a imaginação. Vocês podem usar a imaginação. Ó, tá vendo? Se não escorrer, vocês pegam um pouquinho no potinho e fazem um escorridinho com a própria colher, tá? Ó, é bem simples de fazer e fica muito bonito, gente. Pode fazer o trabalhinho que quiser. Pode usar a imaginação. Aí vocês usam a imaginação de vocês e vão criando e vão fazendo. Aqui eu fui fazendo tudo aleatório. Tudo bem coloridinho e foi indo. E ficou lindo, gente. Ficou muito bom. Ó, fica tudo muito bonitinho, né? Então eu vou fazendo assim, vou espetando no palitinho. Aqui, ó, se vocês não quiserem mergulhar, né, no chocolate, vocês podem fazer com esse saquinho também. Como eu tô fazendo, fica o mesmo acabamento, ó. Fica um acabamento descorrido, né? E aí vocês podem colocar ali as miçanguinhas e tal. Aqui eu fiz outro trabalhinho também. Fui usando a imaginação que vinha na cabeça e fui fazendo, gente. E se vocês quiserem colocar o confeito só no final, depois o chocolate todo seco, vocês podem fazer o que eu fiz ali, ó. Faz um monte de risquinho com o chocolate ainda molhadinho, né, mole. E já joga os confeitinhos, também dá certo, tá? E assim eu fui fazendo. Aqui, ó, vocês estão vendo como secou? Eu não consegui colocar o confeito ali porque tinha secado o chocolate. Aqui eu fiz com o dedo, gente, porque esse aqui não foi pra venda, tá? A gente consumiu em casa, então eu só espalhei um pouquinho ali com o dedo pra colar as minçanguinhas. Tô usando ali o chocobol, né, preto e branco, os mini. E fui fazendo também uns pinguinhos porque eu tava achando muito apagadinho. Então eu fiz uns pinguinhos azul. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo em todos. Fui usando a imaginação, ó, bem coloridinho. Aqui também colei umas estrelinhas, estão vendo, ó, que bonitinho. No branquinho colei umas estrelinhas. Só que eu tava achando muito apagadinho e no final vocês vão ver que eu coloquei também um pouquinho de chocolate branco nas pontas, né, colorido no caso. E ficou assim, ó, esse foi o resultado, né, de todos prontinho já. Como eu falei pra vocês, podem fazer o que quiser, imaginar, no caso, colorir como quiser, né, e usar a imaginação. Aqui eu vou colocar num saque muito transparente pra ficar protegido, né, pra essa bolacha não murchar. E vou colocar aqui uma fitinha de cetim da cor que a gente quiser também. Porque como o pirulitinho é colorido, vocês podem colocar a fitinha de qualquer cor que combine, pelo menos, com uma cor que tem ali, né, tipo a estrelinha azul. Então eu coloquei uma fitinha azul. Aí que tinha rosa, coloquei uma fitinha rosa. E assim vai, gente. Aí corta as pontinhas e já fica lindo. E vou fazendo isso em todos, tá? Como vocês estão vendo aí. Então fica muito bonito, a criançada gosta. A bolacha, ela se mantém crocrante por bastante tempo, porque tem o chocolate protegendo ela, tá? Então ela não murcha. Não precisa guardar na geladeira, pode deixar em temperatura ambiente. Se não tiver muito calor, né, caso... Se esteja muito calor na sua cidade, pode colocar no isopor, alguma coisa do tipo, tá? E assim, gente, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho pra quando eu postar vídeo, vocês receberem a notificação. E agora também deixa nos comentários o que vocês acharam dessa ideia, né, gente? Pro dia das crianças, ou até pra vender mesmo, lembrancinha. Coloca aqui nos comentários qual a opinião de vocês, pra eu também estar trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!